A soja é o primeiro destaque desta edição de segunda-feira. Soja que contou com uma última semana com muito sobe e desce. Teve principalmente na terça-feira o seu melhor momento. Foi na terça-feira quando aquelas chuvas mais fortes sobre o meio oeste norte-americano foram confirmadas, inclusive com algumas áreas de alagamento. Entretanto, as expectativas para essas áreas de produção em importantes estados, ela foi melhorando para os norte-americanos que tiveram melhores condições de fazer o trabalho de campo, em especial a colheita. O que quer dizer isso? O tempo mais firme nessas regiões foi o que permitiu que a colheita voltasse com mais vigor neste final de semana. Mais do que isso, próxima semana, essa semana agora, a expectativa é que os trabalhos continuem muito fortes. Ainda nesta edição, você vai saber como é que está esse fator climático nos Estados Unidos. De qualquer maneira, nós tivemos forte queda no fechamento da última semana e isso, claro, acaba influenciando no seu negócio. E é o que nós mostramos agora. Temos o contrato de mais curto prazo aqui, é o de novembro, para soja. Segunda-feira, US$ 9,73 por bushel. Terça-feira, US$ 9,88 por bushel. Quarta-feira, US$ 9,75. Quinta-feira, veio com US$ 9,75. Veio com US$ 9,75 um pouco mais alto, US$ 9,75 mais 4. Mas despencou na sexta-feira. Esse é o contrato de mais curto prazo e aquele que também tem maior liquidez. E veio com queda muito abrangente na sexta-feira. Foi o fechamento para os negócios, para este contrato de novembro. Vamos ver mais um contrato. É o segundo de mais curto prazo e também aquele que é o segundo com maior liquidez. É o contrato para janeiro. Segunda-feira tinha US$ 9,79. Observe que na terça chegava US$ 9,93. Depois começou a cair. Quarta-feira, US$ 9,80. Na quinta também. E aí, na sexta-feira, acabou fechando em US$ 9,59 por bushel. Observe que eu acabei de mostrar que as duas principais posições de negócios na Bolsa de Chicago caíram US$ 20,00 em um único dia. E olha que isso aconteceu no momento em que se tinham fortes vendas avulsas sendo reportadas por exportadores norte-americanos. Vendas como essa que eu mostro agora. Isso porque hoje nós já tivemos novas vendas reportadas para a China, inclusive, com quase 240 mil toneladas que foram vendidas para os chineses. É o que você acompanha comigo agora. Observe que destino China, vendas avulsas norte-americanas com volume total de 239.496 toneladas, de acordo com exportadores que divulgaram os dados nesta manhã de segunda-feira. Então, esse era o motivo para melhorar um pouco o clima nos Estados Unidos. E até que melhorou. No momento em que foi anunciado, nós tivemos soja em Chicago apresentando recuperação. Eu digo que apresenta recuperação porque, por lá, hoje soja operou a maior parte do dia em campo negativo. Vamos ver como é que vem soja agora? Soja em Chicago voltou para o vermelho. Tivemos alguns momentos, pelo menos uns 15, 20 minutos hoje, no qual o soja de Chicago operou no azul, mas volta a registrar queda e agora abaixo de US$ 9,50. Posição de novembro vem a US$ 9,48 mais 25 por bushel, com recuo de 0,70%. Janeiro, US$ 9,54 mais 50 por bushel, queda de 0,67%. E março de 2017, 0,62%, US$ 9,60 mais 50 por bushel, posições então em queda na Bolsa de Chicago.